Boa noite a todos. Eu queria falar sobre o apocalipse, mas de uma forma diferente. Esses dias eu tenho conversado muito, hoje inclusive, como eu estou aqui com o Paulo, veio um Exu hoje para conversar conosco, comigo, com o Paulo, e ele me fez umas perguntas e ele falou, eu sei que a irmã entende, a irmã conhece isso, entende isso, e eu resolvi falar sobre o apocalipse, porque a gente não tem noção do que é o apocalipse, a gente fala tanto, acha que é o final dos tempos, que é o final de tudo, acha que o mundo vai acabar, acha que vai ser uma transformação muito grande do planeta, o planeta está passando, está mudando de vibração de forma tranquila. A gente está vendo os problemas da Terra, mas sempre vai ocorrer nessas, mas nada desesperante que diga que o planeta vai desaparecer ou vai explodir ou nada, vai ser tudo de, tudo vai correr de forma tranquila, como os mentores têm dito. Mas o apocalipse quer dizer uma revelação, é um descortinar, se descortina, se mostra. Aí a gente só fala do apocalipse da Terra, mas esquece de falar do nosso apocalipse, do nosso pessoal. Não é só a Terra que passa pelo apocalipse, nós como indivíduo também encarnado temos o nosso apocalipse, porque nós temos que nos revelar quem somos. E a Terra está aí, está passando de uma faixa para outra, as energias que estão sendo emanadas para a Terra, os mentores têm falado que estão mexendo com todos. e as pessoas estão se revelando, porque elas estão se revelando como elas realmente são. Elas estão se descortinando, elas estão se tirando os véus. As máscaras estão caindo, e uma vez eu disse aqui que todas as máscaras vão cair de todos nós, sem exceção. Nós estamos num período apocalíptico, então todos, sem exceção, vão se mostrar como são realmente, porque a energia que entra no planeta está mexendo para que as pessoas, elas resgatem as suas energias, mostrem como elas são. E isso está muito intenso, cada dia está mais intenso. E as pessoas estão se mostrando. E nós temos que ter muito cuidado, porque muito, diz assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E o próprio Paulo diz que, como o Paulo aqui mesmo comentou, que ele disse assim, nem todo o bem que eu quero fazer, eu consigo. E isso é uma verdade. Por quê? Porque nós estamos num corpo denso, em que é sujeito a uma série de problemas, e também a alma, que habita esse corpo, que também traz a sua problemática do espiritual para melhorar aqui. E muitas das vezes vem uma alma muito doente, cheia de problemas a serem resolvidos de encarnações passadas. E que, com essa energia que está entrando no planeta, ela tem duas opções, que são escolhas. Ou ela escolhe evoluir, é como o Exu perguntou para nós aqui. O que você entende por evolução? O que você entende por... Ele usou uma outra palavra, não é só evoluir, é expansão de consciência. O que você entende por expansão de consciência? E eu disse, a maioria das pessoas entendem que expandir a consciência é adquirir conhecimento maciçamente. É buscar conhecimento intenso, intenso, e conhecimento, e conhecimento, e conhecimento. Mas esquece que expansão de consciência também quer dizer que a gente tem que nos... Já que nós estamos nos descortinando, mostrando quem nós somos, nós temos que buscar o que há de melhor dentro de nós. Nós temos que entrar, nos interiorizar e buscar dentro de nós o que é melhor e não deixar aflorar o que é pior. Buscar o que é melhor dentro de nós. Por isso que nós estamos encarnados nesse período de transição planetária. Porque nós fomos escolhidos para estar aqui nessa época. Isso foi uma imensa gratidão. Vamos colocar assim, não digo gratidão, foi um imenso presente do Pai para nós. E nós temos que ser imensamente gratos por essa oportunidade. Mas de que forma a gente demonstra nossa gratidão? Como demonstrar gratidão? De que forma a gente demonstra? achando que nós somos o supra-sumo do supra-sumo e humilhar os irmãos? Achar que nós temos que agredir os irmãos, porque nós somos melhores que eles? Achar que, para ser melhor, eu tenho que mostrar que eu sou melhor? Ou eu tenho que olhar para dentro de mim e procurar me conhecer? Buscar o que tem melhor e buscar as minhas falhas, melhorar as minhas falhas e deixar que cresça as minhas qualidades? Agora, alguma coisa está errado, porque se a gente está num planeta que a gente encarna para se melhorar e a gente não encontra erros em nós, nós somos o supra-sumo do supra-sumo, alguma coisa está errada com a gente. Porque todos nós erramos, todos nós já cometemos, eu mesmo já falei que eu já cometi muitos erros nessa própria encarnação, já vim aqui pedir perdão para os irmãos, com quem eu até tive uma postura não muito adequada, já pedi perdão para os irmãos. Porque eu olhei para dentro de mim e vi que eu não gostaria que fizessem comigo e eu me desculpei com os irmãos. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e isso é esse período apocalíptico que nós estamos vivendo e está sendo uma oportunidade única, no momento em que ocorre uma transição planetária apocalíptica, nós temos a oportunidade de estar nesse momento apocalíptico fazendo, vivendo o nosso próprio apocalipse, da nossa própria transformação. E nós estamos negligenciando com isso, nós estamos achando que nós somos os donos das únicas verdades absolutas deste planeta. Aquilo que a gente entende e sabe é a única opinião válida e a gente acaba atacando os irmãos. Eu teve um período lá atrás, recente, um atrás mais recente, talvez de uns três anos para cá, dois anos para cá, não sei o tempo. Eu comecei a analisar os trabalhos espirituais nesse planeta e comecei a conversar com o pai e pedindo explicações. Teve uma vez que um espírito veio numa média e perguntou para mim, por que você questiona tanto isto? E eu disse assim, porque eu quero entender e compreender. porque eu cheguei a uma conclusão que existe N religiões nesse planeta e, como o Maicon falou, a religião é um mal necessário, sim, mas também provoca muita guerra, muita destruição e, no outro dia, eu comentei aqui que, quando vieram as leis através de Moisés e foi dado no Monte de Sinais e aquelas leis que foram trazidas para conduzir aquele povo naquele momento, aquelas leis foram transformadas em verdades tão absolutas, sem uma melhor análise, que se impôs uma carga tão grande de cobrança em cima do povo, com interpretações distorcidas da lei e com acréscimo de interpretações pessoais, que massacraram o povo, fizeram o povo odiar. O povo ficou sofrido, o povo entrou num processo de ódio, de rancor, de ira, que o povo já nem... Cadê Deus? Nem entendia o que era a fonte criadora, porque o massacre deles estava ali, Javé e aquele massacre por causa da interferência de espíritos em cima daqueles que interpretavam a lei e distorciam nas suas interpretações. A interpretação era deles. Houve uma inquisição bárbara naquela época. Houve um massacre ao povo, massacre às religiões da época, massacre a tudo isso que se apresenta hoje. Aí passou, aí veio Jesus trazendo uma mensagem linda de amor. Fizeram da mensagem de Jesus religião. E, mais uma vez, com divisão, agressão, briga, cada um achando que a sua religião é melhor, que o seu modo de ver as coisas são melhores, que eles interpretam melhor a lei, que eles entendem melhor Jesus. Aí vem uma religião que estabeleceu a inquisição. Aquele que tinha mediunidade e que, muitas das vezes, mostrava suas mediunidades, foram mortos. Na época de caça às bruxas e tudo mais, foram mortos, massacrados. Houve uma inquisição violenta, isso no planeta inteiro. Mas, antes disso, houve aquelas guerras santas que dizimaram os povos na... E, com isso, nós estamos evoluindo dentro desse cristianismo que foi criado através da mensagem de Jesus, uma mensagem de amor tão linda, que foi tão distorcida, se criou o cristianismo e tem briga. Briga, briga dentro do cristianismo, de correntes filosóficas diferentes, de visão cristã diferente, com lutas entre si. Aí, hoje, nós estamos vivendo uma segunda, uma terceira inquisição ou quarta inquisição, briga de convicções inabaláveis, de que o modo que eu interpreto é mais certo, o modo que eu vejo é mais certo, o modo que eu... Tudo é mais certo. Eu sou usado para trazer a verdade absoluta. E só tem briga. Só tem dizer assim, aquela casa está nas trevas, aquela outra está nas trevas. E eu enfrentei uma luta grande, porque teve um momento lá atrás que eu disse assim para mim, eu vou orar por todos os trabalhos espirituais deste planeta inteiro, principalmente do Brasil, que vai ser a pátria do evangelho, eu tenho que orar. E eu comecei a orar por todos os trabalhos espirituais. E eu dizia assim, pai, eu não quero saber qual é o trabalho. Se é evangélico, se é umbandista, se é kardecista, se é universalista, se é... Não quero saber qual é a religião, eu não quero saber se é seita, eu não quero saber. Eu só quero saber o seguinte, ali está fazendo a tua obra, está fazendo o bem, está trazendo o amor. E eu dizia, pai, que esses locais possam voltar nessa época turbulenta que nós estamos vivendo ao primeiro amor contigo. Seja o local que for, que volte ao primeiro amor contigo, porque todos esses locais, quando começaram, começaram com um amor intenso com o pai. Às vezes se perde no caminho, mas sempre tem um recomeço, que eu sempre digo que a glória do recomeço vai ser muito maior do que foi o começo. Então, que esses trabalhos recomecem, que eles se fortaleçam, que eles cresçam no amor. E eu passei a orar por todos os trabalhos. E eu sei que isso incomoda, e eu continuo, é um propósito que eu fiz com o pai. Vou continuar orando por todos os trabalhos espirituais. Seja onde estiver, eu vou orar, porque é isso que eu tenho dentro de mim. Eu quero que todos os trabalhos espirituais evoluam, cresçam, na medida que podem crescer. E hoje eu oro por todos. Eu digo, pai, dê a cada um o melhor do que eles estão preparados para receber. E eu peço, pai, dê a cada trabalho, a cada irmão que fala de ti, a cada irmão que te busca, a cada irmão que está fazendo a tua obra, a cada trabalho no YouTube, dê para esses irmãos o melhor que eles possam receber. Que eles estejam abertos para receber. E é isso que eu tenho pedido incessantemente, eu tenho orado. Por isso que o Exu falou para mim, hoje, o que ele falou. Que ele disse assim, é pedrada, né, irmã? É. Mas eu vou continuar orando assim. Eu não vou parar de orar desta forma. Eu vou continuar orando por todos os trabalhos espirituais desta terra, principalmente do Brasil, por cada... Mesmo a religião que eu não conheça, mesmo o cantinho que eu nem sei que existe, mas a minha oração vai chegar lá. Que o pai possa dar o melhor, o melhor, que cada local está preparado para receber. Então é essa a minha... Mensagem. A minha mensagem. A minha mensagem. Legenda Adriana Zanotto